Bagá e burro! Que tal é trifa, mano? Meu filho do céu! Frita a cabeça! Frita! É, ó! Tô tranquilo, maluco! Vou explicar como é que é, assim, ó! Vai ser trinta segundos! Trinta segundos! Não! Trinta segundos cada um, vocês tiram dois a um pra ver quem começa! Assim, aí eu vou fazer a votação, mano! E o mais votado Então a primeira batalha já vai pra final, certo? Aí depois eu voto os dois pra ver quem sai pra ver quem fica pra final realmente, certo? Então o mais votado já fica pra final! Vai ser trinta segundos pra cada um! Normal! Normal, moleque! Isso! Tira dois a um pra ver quem começa! Quem é o segundo, quem é o terceiro! Não desiste! Vai, 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 vai! Quando algum começa? Aí, parou aí! É!